Vá bem devagar Vá bem devagar Que assim posso ver Como você toca Essa melodia Talvez você possa ver Isso aqui Está bem mais para Jorbi Do que eu Vá bem devagar Que aí posso ouvir Como você mostra Sua forma de ser Vá bem devagar Vá bem devagar Que assim posso ver Como você mostra Essa harmonia Essa harmonia Do que eu Vá bem devagar Vá bem devagar Que aí posso ouvir Como você mostra Sua forma de ser Seja só que 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 Seja só que